Fala galera do canal Gamers ITB, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Eu, Tio Dan, estou trazendo para vocês a novidade, o upgrade da Playstation Plus Falar um pouco sobre a diferença dos planos, preços e dos jogos Então, nós estamos trazendo aqui Playstation Plus Games Upgrade Recentemente a Playstation lançou a nova Plus, que os especialistas afirmam ser a união entre a Playstation Plus com a Playstation Now Sendo que uma nova série de assinaturas com opções novas para o cliente Trazendo 3 níveis de assinatura e mais de 700 jogos disponíveis para download ou streaming Para aprimorar aqui é só vir no catálogo da Plus e você clica na opção E lá vai aparecer as formas de upgrade Você tem o upgrade na forma... Como eu tenho a 162 dias ainda Eu posso fazer o upgrade da minha conta e pagar somente 62,52 Então eu vou ter catálogo de jogos, multijogador online, descontos exclusivos, jogos mensais, armazenamento em nuvem e muito mais Lembrando que o serviço tem a essencial, a extra e o deluxe Ainda é possível fazer o aprimoramento Esse é o essencial, o extra O essencial é o que eu já possuo, esse é o extra e tem o deluxe, a expansão deluxe Que você pode fazer o aprimoramento No mesmo esquema, catálogo de jogos, catálogo de jogos clássicos Que é isso que acrescenta aqui, descontos exclusivos, streaming na nuvem, avaliações de jogos e muito mais Como eu já tenho a plus essencial, para fazer o upgrade hoje Para mais 162 dias, que é o que resta da minha plus Eu ficaria com a plus deluxe por apenas R$84,85 Sendo que no próximo, o próximo pagamento ficaria R$389,90 por mais 12 meses Então fazendo esse upgrade aqui Aí ele me mostra aqui todas as opções do deluxe E quais são as opções Vou pausar o vídeo para fazer o pagamento e já retorno Agora, aí, obrigado Playstation Plus Deluxe Assinatura de 12 meses, que é quando falta Então como todo mundo sabe, eu faço aniversário por exemplo Então eu atualizo, é o meu presente de aniversário para mim mesmo Todo dia 8, então eu copo todo dia 7 dos 12 Aí vai ter o novo A nova atualização desse plano Eu posso continuar aqui E explorar o plano K Então aqui, eu vou trazer o catálogo de jogos Só para vocês terem uma noção De como vale a pena Então o catálogo de jogos que você deixa depois Todos os jogos, nós temos aqui Spider-Man Miles Morales Assassin's Creed Valhalla 2K22 Ghost of Tushima, versão do diretor Red Dead Redemption 2 Aí, Guardiões da Galáxia Naruto Storm Homem-Aranha Mortal Kombat 11 Aí, as edições completas Do Horizons Irudal God of War Crew 2K21 para Golf Bloodborne Terraria Control Injustice 2 For Horn Final Fantasy Final Fantasy Friday Aí, última chance de jogar Ainda tem aqui algumas últimas chances E a lista completa Você confere aqui Todo mundo pode conferir a lista Antes de assinar até Tá? Mas nós temos aqui a opção Shadow of the Colossus Temos jogos Jogos fantásticos aí Que todo mundo Joga muito Ou gostaria de ter Enfamous 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 Second Son Aqui nós temos Little Nightmares Deixa eu ver Until Dawn Far Cry O 4 e o 3 O 4 e o 3 Tá aqui A Classic Edition Mafia Que é um jogo muito conhecido O Run Que foi um lançamento Fantástico Aí, ó Little Hope Final Fantasy X barra X2 Remasterizado E vários E vários outros Sniper Elite Que é um jogo Fantástico É... Deixa eu ver Outro jogo aqui Que eu tava muito afim De jogar O Grudfall Já trouxe pro canal Eu tava The Last of Guardian The Last Guardian Tava muito afim De jogar esse jogo E a gente vai trazer ele Pro canal aí Junto com os outros jogos Tá? Então Agradecer a vocês Deixem seus comentários Se vocês acham Viável ou não Fazer o upgrade Da conta de vocês O que é que vocês acharam E é isso aí Ancharda de 4 Logo, logo Tô trazendo pro canal aí Depois de finalizar a série The Last of Us Beleza? Um abraço do Tio Dan Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui!